A ãi! Ami, alim. Oi, café. Sem mal. Alim. Dois. Sim. A mignment é umожно-feite. Nossa. Olha, ela está conseguindo. E fica você? Agua. Tinha. Bonitinhas. Cadê o olho do seu olho no cabelo? Parece aquele olho com fio, com fio, bem bem de bastido, amor. Não, anota a cabecinha por fora. A planinha é mais arco. Respira um pouquinho, velho. Vamos subir? Vamos. Vamos ficar mais perto.